E o seu cliente tivesse mais importância, mais valor do que Deus. Como se ele não precisasse de Deus, ele se expressava assim, soberbamente, aqui na terra. O salmista se expressava dessa forma, porque ele olhava a sua condição, olhava a sua vida. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar para ganhar o pão de cada dia. Enquanto aí o ímpio está ali prosperando, as suas riquezas têm aumentado. E eu estou aqui nessa luta, nessa dor, nesse sofrimento, na enfermidade, não tenho plano de saúde, não tenho nada que possa me dar um atendimento, uma condição de vida melhor. Então, com certeza, o salmista, naquela época, ele se expressava falando da sua vida, se expressava que olhava para os ímpios. As suas riquezas aumentavam, enquanto ele tinha que trabalhar, tinha que se esforçar para ganhar o pão de cada dia. Glória seja dada no nome do Senhor, porque ele dizia ali, eles que são os ímpios, e toda a questão sempre em segurança, isso realmente aumenta a riqueza. Na verdade, quem vem tem identificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Veja o que foi que o salmista chegou a dizer, olha o Senhor, cada dia, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Imagina ele ter que se levantar toda manhã para trabalhar, para ganhar o seu pão, de cada dia se esforçar para levar o sustento para a sua família. A sua família teria que se levantar bem cedinho, bem cedinho, bem cedinho, não é assim que nós temos observado quantos trabalhadores aqui têm que se esforçar para levar para a sua casa. O pão de cada dia, o sustento ao sustento dos seus filhos, nós temos que se levantarmos cedo, de manhã cedinho, para sairmos aí para trabalhar e vendermos ali, né, depois de chegarmos aí com o sustento, o nosso lápis. E o salmista assim se esforçava, eu tenho que me acordar de manhã, Senhor, que quantos índios aí não se esforçam e a sua riqueza se aumentar, eu tenho que me levantar bem cedinho, de manhã. Ele dizia, na verdade quem vai, eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse também, falarei assim, eis que eu ofenderia a geração dos seus filhos, quando pensava em compreender isso, fiquei sob o modo perturbado. Quando ele procurou compreender isso, ele ficou perturbado. Meu Deus, veja aquela situação, veja aquele ímpio ali, ele prospere, eu estou aqui. Aí ele ficou perturbado naquela situação. É natural, querido, é natural alguém ficar perturbado, tendo que se levantar bem cedinho de manhã, tendo que trabalhar, tendo que se esforçar. É a vida do trabalhador. E a Záfis pensava muito bem a nossa vida aqui na Terra, de quem trabalha, de quem se esforça. Ele sabia muito bem na sua vida o que estava acontecendo. Nós também, querido, temos que enfrentar o dia a dia. Cada dia nós levantamos ali de manhã, nós sabemos que nós temos o compromisso, nós temos que trabalhar. Tudo isso acontece em nossas vidas. E se eu dissesse também, falarei assim, eis que eu ofenderia a geração dos teus filhos. E depois ele começa a cair em si, meu Deus. Ah, Senhor, se eu falasse assim, eis que eu ofenderia a geração dos teus filhos. Ele chegou a concluir assim, ah, se eu falasse assim, como se ele dissesse assim, eu não falei, eu não falei. Mas aqui está escrito, que foi registrado no livro de Salmos, essa declaração desse salmista, é como se ele não tivesse dito. Ah, Senhor, se eu falasse, eu estaria ali ofendido a geração dos meus filhos. O povo de Israel seria ofendido se ele tivesse falado assim. Mas como foi registrado no Salmo, nós podemos entender que Deus queria falar conosco. Não só com o salmista, mas também conosco. Porque depois que ele disse essas palavras, ele começou a estar em si. Começou a entender qual é o fim do ímpio. Qual é o fim do ímpio? Apesar da riqueza, apesar da prosperidade, apesar de aumentar suas riquezas. Mas qual é o fim do ímpio? Veja como é que o salmista aqui, ele se expressa. Quando é pensado em compreender isso, fiquei, sobremoto, perturbado. Até que ele entrou no santuário de Deus, então entendi. Eu, o fim deles. Quando ele entrou no santuário de Deus, ele entendeu o fim dos ímpios. De que adianta homem ganhar o mundo inteiro, que ele pede a sua alma, riquezas. E mais riquezas, tem aí prosperado. Tem o melhor espanho de saúde. E tem tudo isso. Enquanto o pobrezinho ali tem que lotar, tem que trabalhar, não tem plano de saúde, depende do sujo. E se encontrar ali uma vaga, muitas vezes aquela dificuldade, e muitas vezes morre ali na fila, querido, no hospital, sem socorro médico. E nós vemos ali. Enquanto ali, nós podemos ver. Enquanto o índio ali, apesar da sua soberba no seu coração, sem soberba, dizer que Deus não existe. Chegar a declarar aqui, que Ele é mais importante aqui na terra do que Deus. Não é? Porque a riqueza não é pecado. Mas quando Deus dá riqueza, Ele quer que nós compartilhemos a nossa riqueza com os mais, os menos desfavorecidos aqui na terra. Não é chegar porque eu sou rico agora e estou condenado, não. Não é assim, não. Não é assim, não. Nós que temos, Deus tem abençoado com riquezas, nós temos que compartilhar com os menos desfavorecidos. Vamos assim dar um exemplo, a pessoa que tem uma riqueza incalculável, a pessoa mais rica aqui do Brasil. Só fazendo uma exemplificação. Ele tem empregados, ele tem ali bens, propriedades, ele dá sustento a muitos trabalhadores ali, mas ele tem que pagar um salário justo. Um salário justo aos seus funcionários. Enquanto isso, Deus observa nossas vidas. Compartilhar, não só Ele, né? Enriquecer-se, mas também os seus trabalhadores também. É a mesma, é a mesma felicidade dEle. Não é chegar a ele se enriquecer e deixar os trabalhadores ali sofrendo, padecendo, ganhando salário ali, não é? Difícil ali, para as suas vidas, não. Ele tem que compartilhar também os seus bens materiais aqui na terra. Por isso que Deus abençoe as pessoas, não é? Que assim, tem que prosperar na riqueza. Mas ele tem que compartilhar os seus bens. Não é que Deus condena uma pessoa que seja rica, não. Mas toda pessoa, Deus condena toda pessoa soberba e não compartilha os seus bens com os outros. Aí sim, aí Deus condena essa atitude. E alguém aqui que se é declarado, uma pessoa aqui, no Brasil, todo mundo inteiro, uma pessoa rica, milionária. Mas que na hora de compartilhar os bens, ele não reconhece, não reconhece, não dá nenhum valor. Às vezes até, não chega até a contribuir instituições de caridades. Não chega ali, contribui um milhão, dois milhões. Uma pessoa que ganha não sei quantos milhões por mês, ele vai na instituição de caridade e contribui com a parcela, né? Para ajudar ali uma instituição de caridade. Mas só que vocês entendam que quem tem milhões e milhões e contribui na instituição de caridade, ele tem abatimento do imposto de renda. Ele não está perdendo nada, não está perdendo nada. Ele está contribuindo, está ajudando, mas está tendo abatimento do imposto de renda. Não é assim que acontece? Quem conhece muito bem de imposto de renda sabe do que eu estou falando. Mas, eu estou me referindo também, pessoal, compartilhar com os seus empregados, compartilhar também com as pessoas mais necessitadas aqui na terra. Glória seja dada a nome do Senhor. E mesmo a pessoa rica, como o Senhor Jesus disse, para Deus, nada é impossível, né? Porque ele não falou para o jovem rico, disse a ele que, ah, Senhor, eu tenho feito tudo que a lei manda, mas o que é que me falta, Senhor? E o Senhor disse, ah, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e segue-me. Ele simplesmente virou o seu rosto, virou ali a sua cabeça e não, e não aceitou aquela palavra que baixou a sua cabeça e saiu. E é assim que acontece, hoje nós temos observado, muitas vezes as pessoas têm riquezas, têm bens materiais aqui na terra, mas não dão importância e não dão, não compartilham os seus bens, a sua riqueza com os mais necessitados aqui na terra. Isso é realidade, não é? É a realidade que nós temos observado. Imagine uma pessoa se converter evangélico, sendo rica. Imagine. Imagine. Olha, seja dado a nome do Senhor, estava ali, queridos. Então, a pessoa que tem uma condição financeira, mas não compartilha, não compartilha os seus bens, as suas propriedades, as suas riquezas, mas glória seja dada no nome do Senhor, então não é fácil não, queridos. Mas nós pegamos o evangelho, para que as pessoas possam se concentrar, o amor de Deus nas suas vidas, não é? Apesar de ser uma pessoa rica, mas pode compartilhar muito bem os seus bens materiais, as suas riquezas, e assim o nome do Senhor ser glorificado aqui na terra, através da sua vida também. Muitos serem abençoados aqui na terra, mas não quer dizer... É por isso que o Senhor está falando das pessoas soberbas, são ricas, ricas e milionárias, mas soberbas. Se eu dissesse também, falarei assim, eis que eu aprenderia a geração dos teus filhos? Quando pensava em compreender isso, fiquei sob o medo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendia o filho deles. Certamente, tu puseste em lugares escorregativos, tu lançaste em destruição, como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com o sonho? Do que acorda assim, o Senhor, quando acordares, despesarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picada nos meus rios. Assim me embuteci, e nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pelas minhas, pela minha mão direita, e ameais com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra, não há quem eu desejo além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre. Pois eis, que os que se alongam de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que a ponte está tendo, se desviam de ti. Mas para mim, não é aproximar-me de Deus. Cus a minha confiança no Senhor e Deus, para vencer a todas as suas obras. Veja que o salmista reconheceu que caiu em si, veja o fim do ímpio. É melhor confiar no Senhor, é melhor confiar em Deus, apesar da minha roupa, do meu trabalho, do meu esforço aqui na terra. Mas é melhor confiar em Deus, é melhor confiar no Senhor, porque o fim do ímpio, porque isso é triste. Se ele não se convertesse e voltasse para o Senhor, porque até o ladrão na cruz, já no final da sua vida, que teve o direito de arrepentimento, teve, mesmo no final da sua vida. É por isso que Jesus disse que não é nada impossível para Deus, não é? Apesar de estar naquela cruz, já no final da sua vida, ele se convertiu em Evangelho. Não é diferente com qualquer pessoa aqui na terra, seja o ímpio, seja ali o pobre, seja o malteutor, seja quem quer que seja aqui na terra, já no final da sua vida, se se arrepender, é recebida ali no céu de glória. Como Jesus disse para o ladrão que estava a sua direito, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o céu se abre e nós entramos ali no céu de glória. Não é nada, não tem nada impossível que Deus não possa fazer aqui na terra. O maior milagre é a salvação. O maior milagre aqui na terra é a salvação. Porque um dia nós vamos partir aqui da terra, nós vamos aderir, nós vamos partir, vai chegar o dia da nossa partida. Mas o mais importante de todos os milagres aqui é a salvação. Porque, querido Zé, uma pessoa que tem dinheiro, tem propriedades, tem riquezas, imagina a pessoa se convertir em Evangelho. Aí eu vou me convertir em Evangelho. Tudo bem, mas tem um dízimo na casa do Senhor. Imagina um homem desse que ganha milhões de dólares aqui na terra. Dizem, dar o dízimo da igreja é complicado, é complicado. É complicado, querido. Uma pessoa se convertir em Evangelho, uma pessoa rica, e depois começar a dar o dízimo na igreja. É muito complicado isso. Porque muitas vezes as pessoas preferem mais a sua riqueza. Aí eu vou dar nada, meu dinheirinho, suado que eu ganhei, dar dízimo à igreja, de forma nenhuma. De forma nenhuma. E começa ali. Imagina, eu vi que ganha milhões de dólares. Eu tenho observado ali na mídia, pessoas ali que já eram assim, davam dízimo, ganhavam um bom, tinham um bom salário aí, ganhavam milhões aí, de repente deixaram o Evangelho. Você chegou e tu me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas.